A morte caminha entre vocês. A justiça não vai se fazer sozinha. Onde percebeu? O dia está ótimo para um pouco de caos. Tem fim. Um, dois, a um. Batalha, Gate. Você pode abandonar seu corpo, mas nunca a sua honra. Estão prontos. Perfeito. Um, dois, a um. Três, a um. Batalha, Farah. Eu protegerei os inimigos para trás. O que você vai fazer aqui os inimigos do que você pode abandonar seus inimigos? Você pode abandonar seu anotaque, mas que você vai abandonar suas inimigos? Eu não sei. Mas, em quando você vai abandonar seus inimigos para vocês, se atuques de fogo. Eu totalmente a sua honra, mas eu te tiro. Só por meio do conflito, podemos evoluir. Perfeito. Jogada da partida. Jogada da partida.